Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que tu pode utilizar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Ou seja, o que isso significa? Um investidor ou uma investidora que consiga lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Eu sou o Vinícius Marinho, sou o criador do método Investidor Sempre em Alta e também do programa Investidor Sempre em Alta. E o tema do nosso episódio de hoje é O melhor investimento para você que está sempre em alta? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Talvez a pergunta que os investidores mais façam é justamente essa. Qual o melhor investimento? Onde eu coloco o meu dinheiro? Só que, eu acredito sinceramente que toda boa pergunta na vida, ela tem a mesma resposta. Não sei se tu concorda comigo, mas na minha visão, toda pergunta que é boa, ela tem a mesma resposta. A resposta é depende. E eu vou te explicar por que que depende. E não só por que que depende, mas do que que depende. Porque é muito fácil falar que depende se eu não te explicar exatamente do que que depende. Quando eu vou pensar onde eu vou investir o meu dinheiro, qual o melhor investimento para eu fazer agora? Ou qual o melhor investimento que existe, se é que ele existe, e na verdade existe, até o final dessa live eu vou te levar e te direcionar para conseguir realmente encontrar o melhor para ti. Basicamente, isso depende do que? Primeiro, depende dos meus objetivos. Por quê? Quando a gente fala em investir, muita gente não tem clareza sobre isso. E eu, quando comecei a investir, não tinha clareza sobre isso. Lá, quando eu ganhava R$726,00 por mês, esse era meu salário, quando eu comecei a investir. R$726,00. E desde aquela época, eu tinha o comportamento de controlar o meu dinheiro. E aí eu dedicava 30% do meu dinheiro para investir. Eu fazia mágica, eu fazia renda extra. Eu realmente, eu tinha muitas rendas extras que eu fazia, ao ponto de eu conseguir investir 30% do que eu ganhava. Depois eu passei a receber um salário maior. O salário, na época, eu evoluí para R$4.500,00. E foi num intervalo muito curto de tempo. E aí, o que eu queria fazer? Qual foi o meu pensamento naquela época? Poxa, para aí. Eu conseguia me sustentar e ainda investi com R$726,00. Agora que eu ganho R$4.500,00, poxa, será que eu tenho que aumentar tanto assim o meu padrão de vida? Acho que não. Acho que eu tenho que fazer esse dinheiro trabalhar por mim. Só que eu não tinha claro na minha cabeça para que eu queria investir. Eu não sabia se eu ia usar aquele dinheiro daqui um ano, daqui dois anos. Eu não sabia se eu ia usar aquele dinheiro só daqui cinco anos. Eu não sabia se aquele dinheiro ia ficar para a minha aposentadoria, ou melhor, para a minha independência financeira, para a minha independência do trabalho, que é um termo, inclusive, melhor, para eu não precisar me preocupar com mais absolutamente nada e poder fazer o que eu quisesse, continuar trabalhando, sim ou não. Enfim, seria uma questão de escolha, de decisão, não de necessidade. Só que eu não tinha clareza sobre isso. E aí, eu comecei a investir meio que por recomendações. Alguém dizia, poxa, o investimento tal está bom agora. Aí, foi aí que eu comecei a investir de maneiras muito loucas. Realmente, acho que esse é o melhor triângulo que eu posso te dizer. Porque eu investi um pouco numa LCI, num banco pequeno. Sabe aqueles investimentos que tu vê na corretora? Talvez tu esteja entrando agora no mundo dos investimentos e esteja vendo isso. CDB que rende 120% do CDI. CDB prefixado que rende bem mais que um título público. Uma LCI que tem um alto rendimento. Aqueles bancos que, às vezes, a gente não sabe nem pronunciar o nome do banco se não está lendo ali na tela da corretora. Aqueles bancos menores, aqueles bancos que têm, inclusive, prejuízo. Eu ia nessa onda. Investi em LCI, LCA. Investi em debêntures, que nada mais são do que empréstimos que a gente faz para empresas. Comecei a investir em ações sem nem saber direito o que estava acontecendo. Mas eu fui indo na onda das recomendações. Na onda das recomendações. Geralmente, é isso que a gente faz. Só que, com o tempo, com todos os milhares de reais que eu perdi, e com o processo, eu fui enxergando cada burrada que eu fui fazendo. Eu fui sentindo... Na verdade, não fui só enxergando. Eu fui sentindo cada burrada que eu fui fazendo no meu bolso. Porque eu, várias vezes, perdi dinheiro e várias vezes eu quase perdi dinheiro. Então, eu comecei a ver. Poxa, do que depende um investimento para eu fazer? Na verdade, não existe um melhor investimento para todo mundo. Primeiro insight, primeira sacada. Não existe um melhor investimento para todo mundo. Isso depende dos meus objetivos. Poxa, eu tenho uma filha de 14 anos. Quero fazer uma festa de 15 anos para ela daqui um ano. Exatamente um ano. Algum investimento X vai ser bom nesse caso. Quero formar minha reserva de liquidez. Poxa, algum investimento Y vai ser bom para esse caso. Quero trocar de carro daqui três anos. Algum investimento Z vai ser bom para esse carro. Quero trocar de casa. Quero comprar uma casa, enfim. Daqui dez anos. Um outro investimento vai ser interessante para esse objetivo. Então, depende. Até porque o investimento, ele sempre depende de um prazo. Na Live 040, que tem disponível no meu canal no YouTube. É só eu pesquisar lá no meu canal no YouTube. Na verdade, no YouTube. Live hashtag 040 Vinícius Marinho. Se tu colocar isso lá no YouTube, tu vai parar numa live que é sobre planejamento dos investimentos. Então, tu consegue realmente planejar. Pensar em curto prazo, médio prazo, longo prazo. Organizar os prazos e saber onde que tu pode investir. Também, um melhor investimento para mim vai depender, além dos meus objetivos, que tem prazos. Então, a gente pode concatenar, digamos assim, no mesmo balaio, digamos assim. Porque o investimento depende dos meus objetivos. Meus objetivos têm um prazo. Então, meus investimentos também dependem do meu prazo. Mas, os meus investimentos também dependem do meu perfil de risco. O que é isso, perfil de risco? Poxa, eu não estou falando daquele questionário que tu responde lá na corretora quando tu abre a tua conta. Não, aquilo lá não identifica o teu perfil de risco. Sabe o que identifica o teu perfil de risco? A prática. A mão na massa. E o que eu chamo de o maior termômetro de risco que existe é o teste do travesseiro. Como que eu, por exemplo, os meus alunos, eu indico no programa Investidor Sempre Alta, que é o meu programa de acompanhamento, como que eu sei quanto que eu tenho que investir em ações? Teste do travesseiro. Como que eu sei quanto eu tenho que investir em cada coisa? Aí vai depender bastante de um processo. Mas, quando eu falo especificamente de ações, por exemplo, teste do travesseiro. O que é isso? Vou lá e invisto 5% do meu dinheiro em ações e vou dormir. E aí, quando eu vou dormir, eu tenho que ver como eu estou me sentindo. Estou me sentindo bem? Estou me sentindo bem. Eu gostaria de investir mais? Gostaria. Então, vou lá e aumento para 10% do meu dinheiro investido. Aí eu vou dormir e durmo mais uma semana. Vejo como é que eu estou dormindo. Estou dormindo bem. Vou aumentando à medida que eu quiser e aumentando e for me sentindo bem. Isso aconteceu comigo e quando eu cheguei a 35% do meu dinheiro investido em ações, eu comecei a dormir mal. Começou o travesseiro, parece que tinha criado espinho. Porque eu não estava dormindo tão bem. Eu estava preocupado. Todo dia eu começava a olhar a cotação das ações na bolsa. Eu ficava meio nervoso, sabe? E aí, ali eu identifiquei. Opa, 35% não é para mim. Naquele momento eu identifiquei e eu reduzi para 30%. E naquele momento eu adotei 30%, que é o quanto eu investiria em ações naquele momento. Então, o teste do travesseiro é o que vai mais me dizer qual é o meu perfil de risco. E o teste do travesseiro, ele identifica meu perfil de risco. E isso é essencial para todo investidor, para toda investidora. Isso o quê? Tranquilidade ao investir. Por quê? Eu vejo muita gente e eu vejo em mim quantas oportunidades na vida eu perdi, inclusive de ficar com a minha família, inclusive de fazer uma viagem, inclusive de ir em um evento que eu gostaria, de fazer muitas coisas, porque eu estava sempre rodeado de... Do quê? Notícias, informações, aulas, relatórios, tudo para ler. Por quê? Porque o ato de investir estava me machucando, estava sendo só fruto de ansiedade para mim. Estava só me preocupando. Basicamente, eu passava o dia inteiro em volta daquilo ali e aquilo não me dava nenhuma rentabilidade adicional. Nenhuma rentabilidade adicional. Eu falo muito sobre isso, sobre notícias, sobre onde a gente tem que ter atenção ao investir, num vídeo que você pode pesquisar no meu canal no YouTube, que é o Você Sempre em Alta, hashtag 008. Se você digitar isso, Vinícius Marinho do lado vai aparecer lá para ti, onde eu falo justamente sobre isso. E o quê que acontece? Na verdade, eu não tinha tranquilidade ao investir. Era, para mim, sinceramente, era uma dor estar investindo. Só que aí, pensa, quanto tempo eu ia conseguir aguentar investindo daquele jeito? Muito pouco tempo. Só que o processo do investimento é um processo a longo prazo. Quando a gente fala em investir, a gente está falando em pegar um dinheiro que a gente tem hoje, deixar ele paralisado e investido por algum tempo, ou seja, a gente abre mão de gastar ele hoje, para a gente ter mais dinheiro no futuro, para aí sim realizar aqueles objetivos nos prazos que a gente tem. Por isso que está tudo muito interligado. Só que, será que eu vou conseguir aguentar, eu manter meu dinheiro investido? Se aquilo for uma tarefa chata, uma tarefa angustiante, uma tarefa preocupante, uma tarefa que me aprisiona, que faz eu só ficar lendo notícias? Na verdade, não. Então, também depende disso. O melhor investimento também depende, além de prazo, além do objetivo, do meu perfil de risco, porque eu tenho que ter tranquilidade ao investir. E um último fator, um quarto fator que eu identifico, é que sim, depende do quanto dinheiro tu tem. Isso vai depender. Por quê? Vamos lá, se tu já tem, por exemplo, a tua reserva de liquidez formada, tu já vai partir para outros objetivos, para atingir teus objetivos mais a longo prazo. Se tu já tem um dinheiro suficiente para realizar todos os seus objetivos, constituir tua reserva de liquidez, já vou te explicar o que é, se tu ainda não sabe, realizar teus objetivos de curto prazo, de médio prazo, já vai partir para os investimentos que vão te dar rentabilidade a longo prazo. Entende? Então, sim, depende de quanto dinheiro tu tem. Mas, principalmente, dos três primeiros fatores. Teus objetivos, teus prazos e o teu perfil de risco. E lembre, o teu perfil de risco, tu descobre na prática. É colocando a mão na massa mesmo, né? E, querendo ou não, o objetivo número um de qualquer pessoa é ter tranquilidade. Porque se tem algo caro na vida, é tranquilidade. Não existe nada mais caro na vida que tranquilidade. Que paz é espírito. Não há o que pague isso. Não há o que pague isso. Não sei se tu já foi uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada, se tu já superou isso ou não, mas te digo, aqui, te falo um cara que era extremamente ansioso e hoje consegue controlar isso. Não completamente, tá? Não vou ser hipócrita de dizer que eu sou o cara que controla toda a mensalidade. Não. Eu tenho uma natureza um pouco ansiosa, já melhorei muito, tenho muito mais a melhorar, assim como em vários aspectos da vida, né? Mas isso não tem preço. E aqui eu destaco a importância da reserva de liquidez. Eu até mandei um áudio alguns dias atrás no Telegram, a galera sempre em alta. Se tu não tá nesse grupo ainda e tu quiser entrar lá, eu dou em sites diários, exclusivos, que vão só pro Telegram, em sites sacadas que realmente mudam o jogo, que destravam o jogo, se tu quiser realmente lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Tu pode entrar nesse grupo no Telegram, clicando no link que tá no meu perfil no Instagram. Depois tu faz isso, tá? E aí lá, clica nesse link, clica em Telegram e aí tu pode entrar lá no grupo no Telegram. E o que que acontece? Eu postei lá, porque muita gente tá esquecendo da reserva de liquidez. Tá todo mundo enfeitiçado com a queda da Bolsa, com a recente alta, aí subiu e caiu, tá nessa volatilidade, e aí todo mundo que se intitula investidor na verdade tá querendo especular, tá querendo aproveitar a oportunidade mágica da década. E aí muita gente resgatando o dinheiro da sua reserva de liquidez, todo o dinheiro pra investir agora porque as ações vão bombar. Pelo menos esse é o discurso, né? Muita gente que tá começando agora a investir, aí tá ouvindo esse falatório de que essa é a liquidação da década das ações e tá querendo partir direto pras ações sem formar a sua reserva de liquidez. Só que o que que é a reserva de liquidez? É uma quantidade de dinheiro que é o primeiro passo de todo investidor. É o passo que eu não dei e por eu ter sofrido na pele, eu te indico. Esse é o primeiro passo que tu tem que dar se tu tá no zero a zero ainda, se tu tá começando a investir. Nada de certo, nada de errado com isso. Cada um no seu tempo. Mas esse é o primeiro passo que tu precisa dar. Formar a tua reserva de liquidez. Certo? Que é o quê? Tu tem uma reserva de dinheiro pra tu ter no momento presente pra qualquer imprevisto que acontecer. Uma crise vem e tu é empresário, tu é profissional liberal, tu é impactado, tu tem essa reserva de liquidez. Bateu o carro, quebrou, furou um cano em casa, tu tem um dinheiro pra resgatar a qualquer momento. Pra momentos de emergência. Mas também pra momentos de oportunidade. Quem sabe o investimento é uma grande oportunidade e uma parte, destaco isso, uma parte da tua reserva que tu pode sacar pra investir. Tudo bem, nada errado com isso, só que tu tem que ter conhecimento, tem que saber avaliar a situação pra tomar essa decisão. Então tu pode, tu tem maleabilidade, tu tem tranquilidade nos momentos em que pra maioria das pessoas são desesperadores. Se tu tem essa reserva bem informada. Só que o grande problema, então tu já sabe, o primeiro passo é esse, tem qualquer pessoa. Se tu não tem tua reserva de liquidez, teu foco é esse agora. Onde investir esse dinheiro da reserva de liquidez? Live 41 no meu canal no YouTube. Lá eu te mostro qual que eu considero o melhor e onde que tá investida a minha reserva de liquidez. tudo na prática, tela do computador, certo? Live 041 no meu canal no YouTube. E aí o que acontece? Tem um grande problema nisso tudo. Algumas pessoas, elas estão formando essa reserva ou identificam, depois que eu falo sobre isso, identificam realmente a necessidade de formar a sua reserva e elas pensam o seguinte, bom, já que eu tô formando a minha reserva agora, eu sei que vai ser um investimento só, depois eu estudo sobre investimentos, depois eu me preparo. Quando eu tiver mais dinheiro no bolso pra investir pro longo prazo, aí eu vejo o que eu faço. E geralmente é assim que as pessoas fazem, infelizmente, né? Geralmente a gente pensa depois. Poxa, o que vai acontecer depois, eu penso depois. E aí a gente não se planeja. E quem não se planeja não consegue realizar muita coisa na vida. Quem não se planeja não consegue. Empresa que não se planeja não fica de pé. Gente, pessoas que não se planejam não conseguem realizar o que elas querem realizar. Então tu precisa ter planejado. E se, por exemplo, tu ainda não tem tua reserva de liquidez formada, esse é o primeiro passo. Identifica onde onde tu tem que investir pra formar tua reserva de liquidez, mas ao mesmo tempo começa um olho no peixe e outro no gato. Já começa, aproveita a oportunidade que tu tem de já começar a adquirir conhecimento pra formar tua pretenda de investimentos a longo prazo. Senão tu vai ser mais uma das pessoas que infelizmente foram surpreendidas por essa queda na bolsa. Quem sabe tu comece a investir mesmo sem saber direito o que tá fazendo e aí tu é impactado por isso. E aí tu perde dinheiro, muita gente perdeu 40, 50%. Tem gente que investiu em ações arriscadíssimas e tá perdendo até hoje, mesmo com essas altas recentes da bolsa que teve um pouquinho de alta depois da grande queda, tá perdendo ainda 70% do seu dinheiro. Teve gente que já veio falar comigo que vendeu apartamento e investiu tudo em ações em dezembro. Olha o sufoco que tá passando. Será que tá aguentando toda essa queda ou já vendeu quando tava lá em uma queda de quase 50%? Então, o primeiro passo pra qualquer pessoa é formar sua reserva de liquidez. Pra pessoa que não tem a reserva de liquidez formada, o melhor investimento pra ela é esse, formar a reserva de liquidez, mas ao mesmo tempo tá estudando, tá adquirindo conhecimento pra conseguir investir o seu dinheiro pro curto, médio e longo prazo depois que formar essa reserva. Beleza, falamos sobre o critério número 1, reserva de liquidez. Agora, quando o meu foco tá no longo prazo, agora, como que eu invisto? Aí o que que acontece? Quando o nosso foco tá no longo prazo, a gente não pode ficar só em investimentos de renda fixa. De renda fixa. Por que a gente não pode? Porque a rentabilidade é muito baixa. É muito baixa. Principalmente no momento atual. Quando a rentabilidade, quando a nossa taxa de juros era alta, a rentabilidade era um pouco maior, o rendimento já era baixo. Só que agora é muito mais baixo. Se a gente for pegar, por exemplo, a poupança hoje, a poupança tá rendendo, tá perdendo pro FGTS, gente. A poupança tá perdendo pro FGTS. O FGTS, ele rende 3% ao ano. A poupança tá rendendo menos do que isso ao ano. Então imagina só, tu vai investir 100 reais no início do ano, no fim do ano tu não tem nem 103 reais. Tu vai investir 100 mil reais no início do ano, no fim do ano tu não vai ter nem, tu não vai ter ganho nem 3 mil reais. Então, não dá. Sinceramente, não dá. Tu precisa te expor a renda variável, investir em investimentos da renda variável, que dentro da renda variável existem vários investimentos, investimentos em ações, que é o mais conhecido, investimento em fundos imobiliários e vários outros investimentos. E o que que acontece? Qual é o grande problema disso tudo, né? Na renda variável, os investimentos variam. Os investimentos variam. E como assim eles variam? À medida que o cenário é 1, alguns investimentos estão em alta. À medida que muda o cenário, outros investimentos vão estar em alta e esses vão estar em queda. Então, é natural, dentro do capitalismo, até eu explico muito bem isso na live 44, eu estou te indicando vários, se tu tem muito conteúdo se tu quiser realmente conhecimento. Estou te indicando várias outras aulas complementares. Na live 44, que está no meu canal no YouTube também, eu falo sobre os ciclos de mercado. É totalmente natural, é normal, é inerente ao capitalismo. Enquanto existir o capitalismo, a gente estiver dentro dele e isso vai acontecer. Todo investimento passa por ciclos de mercado. O que que é isso? Basicamente, existem momentos de alta, momentos de queda, momentos de alta, momentos de queda. E todos acontecem isso, tá? E aí, o que acontece? Se eu quero estar sempre em alta, qual é o investimento que está sempre em alta? Se todos eles passam por ciclos de mercado. ou seja, tem momentos de alta, tem momentos de queda. Aqui, eu consigo ter um insight, eu consigo saber uma coisa. Que coisa? Talvez seja o aprendizado mais importante da tua vida como investidor. Talvez seja. Que é basicamente o quê? Não existe um melhor investimento. Não existe um melhor investimento. O melhor investimento que eu conheço se chama MAGAR. O que é MAGAR? É uma carteira de investimentos, é justamente todo o passo a passo que meus alunos aprendem dentro do programa investidor sempre em alta e todo o destino. O destino para onde eu quero te conduzir sempre, para te mostrar isso. Te mostrar isso o quê? Para eu estar sempre em alta, eu preciso ter investimentos que se valorizam e também investimentos que se desvalorizam em um determinado momento. E aí, num outro momento, o que vai acontecer? Esse investimento que se desvalorizou vai se valorizar e esse aqui que se valorizou no momento anterior vai se desvalorizar. E, basicamente, eu vou ter essa gangorra, como se fosse uma gangorra. Acho que a melhor comparação é essa. É uma gangorra. De forma que eu preciso, é uma questão de necessidade, não é uma questão de opinião, diversificar meus investimentos. A gente vê muita gente que é atrelada e quer investir somente em uma coisa. Poxa, eu quero investir somente em imóveis. Imóveis é o melhor tipo de investimento que existe. O melhor tipo de investimento que existe é o investimento em imóveis. Tem gente que fala isso. Só que aí, essas pessoas, elas não percebem, na verdade, que se elas fossem vender um imóvel em dezembro, elas conseguiriam um preço X. Hoje, é outro preço, bem mais baixo. Se as pessoas fossem vender um imóvel, por exemplo, em 2013, era um preço X. Agora, em 2015, no auge da crise econômica, era outro preço muito mais baixo. Então, tem sim também como perder dinheiro com imóveis. Outras pessoas querem investir só em ações, só em ações, porque esse é o melhor investimento. Aí, elas não enxergam que, nos últimos 25 anos, seis vezes já, as ações, na média, caíram mais de 45%. E, algumas vezes, mais de 65%, mais de 60%, mais de 58%, mais de 53%. 46%. Aí, em 2008, de 2010, perdão, até 2016, caiu 46%. Agora, no intervalo de um, dois meses, caiu 47,5%. E qual é a conta que eu, todo dia, eu quero que tu faça, eu quero que tu lembre. E aqui está o aprendizado que o próprio Warren Buffett, não sei se tu conhece, se tu já ouviu falar, mas o Warren Buffett é o terceiro homem mais rico do mundo, terceira pessoa mais rica do mundo. Ele é o maior investidor de todos os tempos. Ele tem um patrimônio estimado na casa dos 80 bilhões de dólares. Pelo menos, ele tinha antes essas quedas da Bolsa. Agora, ele deve estar bem mais pobre, ele deve estar com 60, 70 bilhões, mas ainda dá para pagar a conta todo mês dele ali. 70 bilhões de dólares, mais ou menos, estimando com essas quedas da Bolsa. E qual é o aprendizado dele? O que ele fala? Regra número 1. Qual é a regra número 1 do investimento? Isso é da boca dele, não é da minha boca. Eu estou só te passando o que ele fala. Regra número 1. Nunca perca dinheiro. Regra número 2. Nunca esqueça a regra número 1. O que ele quer dizer com isso? Vamos lá. Deixa eu te mostrar um cenário. Se tu puder, eu vou tentar te falar isso todo dia. Se tu me acompanhar nas redes sociais, eu vou fazer de tudo para te falar isso todo dia. E é bom isso porque as coisas vão criando raízes na nossa cabeça. Basicamente é o quê? Se tu pegar e investir mil reais, mil reais, e tu passar por uma queda de 50%, agora tu tem 500 reais. Tá bom? Agora, tu saindo de 500 reais, quanto teu dinheiro tem que valorizar? Então, teve uma perda de 50%. Quanto teu dinheiro tem que valorizar para tu voltar aos mesmos mil reais? 50% de volta? Vamos fazer a conta. 500 reais rendendo 50% chega em mil ou chega em 750? 750. Ou seja, depois de uma queda de 50%, eu preciso de uma alta de 100% só para eu voltar para o zero a zero. Só para eu voltar até a quantidade inicial de dinheiro que eu tinha. ou seja, quando eu perco o dinheiro eu tenho que remar muito mais. Eu tenho que investir com muito mais risco. Aí eu começo a apostar porque eu quero recuperar aquele dinheiro que eu perdi. E aí eu saio da linha do investidor e entro para a linha das apostas. Nada de certo, nada de errado com isso. Cada um tem que tomar a sua decisão. Só que o que acontece? Quando eu entro para o caminho das apostas, da especulação, na verdade, eu não estou fazendo o que eu vejo de mais importante no mundo dos investimentos, que é plantando uma semente para eu ter renda passiva. O que é isso? Eu ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Quando eu estou especulando, quando eu estou apostando, fere um princípio fundamental meu, que é simplesmente eu estar ganhando renda passiva. Se eu estou toda hora lendo, estou me atualizando, estou vendo notícias, estou lendo relatórios, estou lendo isso, isso, isso e aquilo, eu estou trabalhando para gerar dinheiro. E não é esse o foco nos investimentos. Por quê? Porque senão isso está te gerando dependência. O foco nos investimentos é para te dar liberdade. Liberdade. E está fugindo do princípio fundamental. Ou seja, quando eu vou investir o meu dinheiro, se eu quero estar sempre em alta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir, eu tenho que diversificar. Essa é uma regra básica, é fundamental, não é questão de opinião, é questão de necessidade. Assim, o que acontece? Com essas oscilações, esses investimentos, eu vou colhendo onde eu tive lucro. Por exemplo, investir no investimento A e no B. O B subiu, o A caiu. eu vendo uma parte desse B, colho um pouco do lucro e agora que o A está mais barato, eu vou comprar mais do A mais barato. Passa mais um tempo, o que acontece? Isso vai mudar. Esse A que eu comprei mais barato, eu vou vender em alta agora. E o B que eu tinha vendido caro lá em cima, algum tempo atrás, estava lá em cima, agora está aqui embaixo. E eu vou vender aqui para comprar aqui. Só isso. É só isso que eu tenho que fazer. Mas é óbvio que tem que ter conhecimento como escolher cada investimento, ver o que vale a pena, ver o que não vale a pena. Mas o princípio é ou tu decide estar certo ou tu decide estar certa ou tu decide ganhar dinheiro. Não tem como ter as duas coisas. Se tu é casado, se tu é casado, tu vai entender o que eu estou falando. Existe a possibilidade de tu ser feliz com o teu esposo, com a tua esposa, certo? Ou com o teu companheiro, companheira, enfim. Tem como ser feliz e ao mesmo tempo tu querer estar certo, estar certa em toda discussão que vocês tiverem? É impossível. Ou tu decide estar certo ou tu decide ser feliz. Quando tu vai investir o teu dinheiro, ou tu decide estar certo ou tu decide ganhar dinheiro. É simples. É uma escolha básica que todo mundo tem que fazer. Se eu quiser estar certo, eu vou ler muitos relatórios, eu vou ler notícias, eu vou ficar o dia inteiro em volta disso e aí eu vou nutrir uma opinião. Bom, com base em XYZ, eu acho que as ações vão subir. Eu vou lá e invisto só em ações. E aí, eu posso estar certo ou posso estar errado. Posso estar certo várias vezes. Uma vez que eu tiver errado e perder 50%, eu estrago todo o meu histórico da rentabilidade. Ele vai ser jogado todo para baixo. E aí, eu vou ter que remar muito mais para recuperar isso. Se eu perco 50, eu tenho que render 100. Se eu perco 60, eu tenho que render 150. Se eu perco 70, eu tenho que render 233. só para voltar para o zero a zero. Quando eu não quero estar certo, quando eu não estou nem aí para qual investimento vai subir e qual investimento vai cair, ou seja, eu não estou concentrado no meu ego. Eu não estou concentrado no meu ego. Eu não estou concentrado no meu orgulho. Eu estou concentrado só em ganhar dinheiro. Por quê? Porque essa é a minha função com os investimentos. Eu ganhar dinheiro para fazer aquilo que eu quero, para proporcionar para mim, proporcionar para a minha família, quem sabe, uma alimentação de qualidade, uma educação de qualidade. eu poder ajudar mais outras pessoas, inclusive dentro do programa Investidor Central, a gente tem um projeto que é o projeto Investidor Doador. Pouca gente sabe disso. Eu não divulgo muito. Mas lá dentro, a gente se reúne e faz doações em massa para determinados destinos que todo mês a gente discute e define o destino. Quando eu tenho dinheiro, quando eu decido ganhar dinheiro, não importa por quê. O que importa? Isso é um combustível para eu fazer da minha vida aquilo que eu quero. O dinheiro é isso. O dinheiro não se trata de números, né? Mas eu preciso de dinheiro para eu ter, basicamente 80% das coisas que eu realmente quero. Uma educação de qualidade, uma alimentação, colocar o meu filho, a minha filha numa escola, fazer as viagens que eu quero, comprar o carro que eu quero, comprar a casa, morar no lugar que eu quero, não só onde dá, fazer as viagens que eu quero, não só o que dá, enfim, para eu conseguir proporcionar isso para mim e para a minha própria família. Quando eu decido ganhar dinheiro, eu não estou nem aí para o que vai subir, o que vai cair. Por quê? Porque o meu melhor investimento, eu consigo enxergar que é uma combinação de investimentos, que é o que eu chamo de magar, que é o que eu chamo de magar, certo? Basicamente, eu vou combinar esses investimentos que se comportam de maneiras opostas, tem outros investimentos auxiliares juntos e isso vai fazer com que eu esteja sempre em alta, essa combinação. Mas como que eu descobri isso? Como tu acha que eu descobri isso? Basicamente, eu precisei investir 150 mil reais em mais de quatro anos para eu chegar até essa conclusão. e tudo isso saiu de um investimento que, na realidade, eu considero esse o investimento, o melhor investimento para quem quer estar sempre em alta, o melhor investimento para quem quer progredir na vida em qualquer área, o melhor investimento para quem verdadeiramente quer dar um salto, evoluir, independente do que evolução significa para ti, independente da área que tu queira evoluir, se é profissionalmente, se é financeiramente, se é espiritualmente, se é qualquer coisa mente. Se tu quer evoluir na tua vida, tu vai precisar disso. É um investimento em conhecimento. Conhecimento. Tu vai investir tempo, tu vai investir dinheiro, tu vai escolher o que que tu vai investir mais, entende? Quando, por exemplo, antigamente, eu e minha esposa, a gente está sempre se aperfeiçoando, a gente tem essa disciplina que eu venho tendo desde a época em que eu ganhava 726 reais por mês e trago até hoje, que é de investir pelo menos 10% da minha renda mensal em educação, em educação. E os meus alunos entram nessa, porque a gente, toda essa administração do dinheiro, eles aprendem dentro do programa também. E antes a gente consumia muito conteúdo gratuito. Hoje, a gente não consome mais conteúdo gratuito. Por quê? Só para a gente ter confiança numa pessoa. Então, poxa, eu quero aprender sobre meditação. O que eu vou fazer? Eu vou ficar consumindo conteúdo gratuito numa pessoa a vida inteira para eu aprender sobre meditação? Na verdade, eu vou ter que dedicar muito tempo. Então, a gente hoje prefere fazer o quê? Antigamente, a gente consumia mais, mas é porque a gente não tinha toda a base financeira que a gente tem hoje. E aí, hoje, o que a gente faz? A gente olha um pouco, poxa, viu que a pessoa tem domínio, que ela sabe? A gente vai lá e compra ou uma mentoria, ou um curso, ou um treinamento, ou um evento, a gente gosta bastante de eventos, de qualquer coisa. Mas, por quê? Porque quando eu escolho investir tempo, o que acontece? Eu vou gastar muito mais tempo. E à medida que eu começo a investir, que eu começo a ganhar dinheiro, eu começo a fazer a conta. Quanto vale a minha hora? Quanto que eu ganho por mês? Aí, eu divido quanto que eu ganho por mês pela quantidade de horas que eu trabalho e eu vejo quanto que vale a minha hora. Aí, eu estou vendo, opa, peraí, eu já fiquei 10 horas assistindo esse cara, as aulas desse cara. 10 horas para mim, de trabalho, significa, sei lá, 10 mil reais. Exemplo, apenas um exemplo para ficar fácil a conta. o treinamento desse cara é 5 mil reais. Seria muito mais barato eu ter pago 5 mil para o cara, ter aprendido na metade do tempo, seria mais barato para mim. Eu poderia ter pego essas outras 5 horas e ter gerado 5 mil para eu pagar a mentoria desse cara de 5 mil reais. Entende? Então, a gente fez essa opção. Por quê? Porque o conhecimento, isso o meu pai e a minha mãe falavam muito. Uma frase que não sai nunca da minha mente. Economizar em conhecimento é uma economia burra. Tanto que lá em casa, sem dúvidas, a parte do orçamento que era mais privilegiada, a gente não pode reclamar de nada. A gente teve uma vida maravilhosa, a gente nunca teve excesso depois, a gente sempre teve tudo o que precisava e sim um pouco mais. A gente nunca foi ricaço, mas a gente sempre teve tudo o que precisava. Nunca faltou comida, nunca faltou roupa, nunca faltou brinquedo. Obviamente, a gente não tinha tudo o que queria, porque criança é imparável, absolutamente imparável. Ela quer tudo que ela veio pela frente. Mas nunca nos faltou nada. E educação sempre foi algo muito priorizado, muito valorizado, justamente por causa dessa frase. Economizar em conhecimento é uma economia burra, absolutamente burra. Por isso que a gente, foi difícil no início, mas de forma forçada, a gente ia lá e todo mês, 10% da renda em educação. Tanto que hoje eu tenho uns 60 livros em casa, não, acho que menos, acho que uns 60, não. Eu tenho uns 30 livros em casa que eu ainda não li. Por quê? No mês, no final do mês, quando sobrava dinheiro e eu não tinha investido na minha educação ainda, eu ia lá e comprava mais livros sobre o tema que eu queria aprender. Então, eu ainda tenho uns 30 livros a ler. Por quê? Comprometimento. Se eu quero ter alguma coisa na vida, eu tenho que ter comprometimento. E aí, eu me comprometi a investir 10% da minha renda em conhecimento. E aí, eu ia lá e comprava mais livros, enfim, eu tenho que ler esses 30 livros ainda para eu comprar mais e estar sempre me aperfeiçoando. O conhecimento é um negócio que te proporciona algo extremamente escalável. Por quê? O que é o conhecimento? E eu já volto à linha anterior. Conhecimento, quando tu aprende algo de valor, tu consegue executar esse algo de valor, tu consegue gerar mais resultado, mais resultado, mais dinheiro. Tu, gerando mais resultado, mais dinheiro, tu está vendo, opa, esse negócio deu certo. Aí, tu vai procurar o próximo nível, o próximo degrau. Já aprendi uma coisa nova, executei e ganhei mais dinheiro. Agora, tem que aprender outra coisa nova. Aí, eu pago alguém para me ensinar, alguém que saiba, que mostre conhecimento, que mostre domínio. Eu pago essa pessoa para me ensinar, eu aprendo coisas novas, eu aplico, eu tenho que aplicar, não adianta eu ser uma máquina de conhecimento e não for para ação. Eu pego, eu gero mais dinheiro, porque eu estou aplicando coisas novas, diferentes, eu estou com mais dinheiro, eu invisto mais e isso é uma bola de neve. Tanto que o meu primeiro investimento em educação foi 300 reais. Dezembro do ano passado, eu acho que foi o último investimento de maior volume que a gente fez, foi 26 mil reais, por exemplo, num investimento em educação. Por quê? Porque isso é uma bola de neve. O próximo vai ser quanto? Sei lá, vai ser 30, 40, 50, 60, não sei, mas o resultado que tu tem investindo em conhecimento é incrível. Isso te proporciona economia de tempo, liberdade, quanta gente até hoje é e quanto tempo eu fiquei sendo dependente de recomendações de investimento. Na verdade, as recomendações de investimento fazem com que simplesmente eu entregue o meu futuro, meu destino para outra pessoa. se tu seguir recomendação de investimento, poxa, pensa o seguinte, será que aquela pessoa que está te recomendando um investimento, ela está investindo naquilo? Será? E se ela está investindo e ela te mostra que ela está investindo naquilo, será que ela está investindo uma grande parte do seu dinheiro naquilo ou é uma parte só para te mostrar que ela está investindo para tu ir atrás dela, continuar seguindo ela, etc e tal? Então, no momento que tu entrega as tuas decisões de investimento para uma outra pessoa, tu está simplesmente pegando o teu futuro, o futuro da tua família, o futuro, quem sabe, dos teus filhos, o teu futuro entregando na mão de outra pessoa e dizer, ó, aqui está o meu futuro, eu vou investir como tu disser, então o meu futuro vai ser como tu quiser, porque eu não tenho controle sobre ele, eu não sei sobre investimentos, eu não tenho conhecimento sobre investimentos. Entende? É justamente essa liberdade que não tem preço, você não precisa seguir ninguém, poxa, eu tenho uma outra profissão, eu sou encanador, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou professor, eu sou militar, eu sou qualquer profissão, independente da profissão, que consegue tomar tuas próprias decisões de investimento. Meus alunos estão aí para dizer, meus alunos estão aí para dizer, certo? Que realmente tu consegue tomar qualquer decisão de investimento sozinho, por conta própria, sem precisar ser especialista, ser economista, ter muito tempo de dedicação, nada disso, mas só o conhecimento vai te proporcionar essa liberdade. Além disso, isso te dá clareza, segurança, certeza, e, poxa, assim como tranquilidade, isso não tem preço. Eu me lembro a preocupação, eu me lembro a preocupação que eu tinha, o nível de preocupação que eu tinha, no momento que eu não tinha clareza, não tinha um método de investimento, que eu testava um monte de coisa aqui, ali e lá, quando eu tenho conhecimento, eu sei o que fazer, eu sei qual caminho seguir, eu sei cada passo que eu tenho que dar. E eu fico independente, eu tenho liberdade, isso não tem preço, não tem preço. E sabendo que, quando eu invisto em conhecimento, eu tenho cada vez maiores resultados, isso é uma bola de neve, cada vez vai me dar mais resultado, mais resultado me dá mais dinheiro, mais dinheiro fazer investir mais conhecimento para ter mais resultado, isso é uma bola de neve. E ninguém, o negócio que meu pai sempre falava, ninguém é capaz, eu até anotei essa frase aqui do lado, para eu não esquecer, ninguém é capaz de te fazer, desaprender algo. Depois que tu aprende, o jogo mudou, a chave virou, entendeu? Depois que tu aprende algo novo, e tu vê, cara, isso faz muito sentido, isso faz muito, como é que eu nunca tinha visto isso antes? Começa a aplicar aquilo e não tem fim. Então, tu faz um investimento, tu aprende algo e aplica pelo resto da tua vida. Se tu tem, por exemplo, hoje 70 anos, conforme a expectativa de vida média, no mínimo 10 anos tu vai conseguir aplicar isso, por causa de um conhecimento. Então, isso é um negócio que tu não tem como desaprender. Então, sem dúvidas, pegando todo o consolidado de tudo isso junto, investimento em conhecimento, sem dúvidas. E aí, quando eu falo conhecimento, eu falo conhecimento profissional, conhecimento financeiro, conhecimento em todas as áreas que tu quer evoluir na tua vida. Investir em conhecimento é o melhor investimento disparado, disparado, disparado. Agora, o investimento financeiro, o melhor para que tu está sempre em alta, depende do estágio do investidor que tu está. Se tu não tem ainda a reserva de liquidez formada, esse é o primeiro passo. Tem que formar tua reserva de liquidez. Enquanto isso, aproveita e já vai aprender a investir para o longo prazo, porque logo, logo tu vai formar essa reserva de liquidez e tu vai ter que investir para o longo prazo. Se tu realmente quer ter a vida que tu quer viver, não simplesmente aceitar a vida que vai vir se a vida for levada como a lá, a Zeca Pagodinho. Não querendo... Estou falando sobre a música, não sou contra o Zeca Pagodinho, mas a música deixa a vida me levar. Entende? Então, eu preciso formar a minha reserva de liquidez, preciso adquirir conhecimento para eu saber o que fazer. E no investimento financeiro, o melhor que vai fazer eu lucrar durante as altas e as quedas da Bolsa se chama magar. Olha só o Bruno aqui, conhecimento é emancipador. Mais pura verdade. Mais pura verdade. É emancipador. Ah, tu até comentou isso comigo, né, Bruno? Na mensagem que tu me mandou. Até tu comentou essa frase. Muito boa essa frase. Conhecimento é emancipador. Ele simplesmente pela independência. Ele te emancipa. Ele te emancipa. Perfeita essa frase. Então, qual o melhor investimento financeiro? para tu estar sempre em alta? Diversificação. Mas diversificação inteligente. Não qualquer diversificação. Diversificar em cinco ações não é diversificação. Está só em ações. Diversificar em cinco ações e cinco fundos imobiliários não é diversificação. Está só em renda variável que sobe tudo junto. Quando as ações sobem, os fundos imobiliários sobem junto. Tem que diversificar os seus investimentos, ter seguros, ter investimento em renda fixa, mas sabendo o que está fazendo de forma inteligente que vai fazer com que tu consiga definitivamente lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E é justamente para te mostrar isso que eu publico dez vídeos por semana. Certo, gente? E se tu realmente curtiu esse vídeo, o que eu peço para tu fazer agora? Aqui embaixo tem algum botão de curtir, de like, de gostei? Clica nele, porque assim as redes sociais entendem que esse assunto é relevante e distribuem para muito mais pessoas. Assim tu ajuda tanto a mim a espalhar essa mensagem quanto a mais pessoas conseguirem compreender qual o melhor investimento para você estar sempre em alta. Certo? Além disso, aproveita e já me segue no meu Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicis. Porque toda quarta-feira, 19 horas, há mais de 20 semanas, existe a consultoria gratuita. Uma live de perguntas e respostas que rola da seguinte maneira. Eu entro ao vivo 19 horas e aguardo chegarem perguntas de quem me acompanha por lá. E aí eu presto uma consultoria realmente de forma 100% gratuita. É importante chegar quanto antes, mandar sua pergunta o quanto antes, porque dificilmente eu consigo responder todas as perguntas. Mas se tu mandar uma das primeiras, sem dúvidas eu vou conseguir te ajudar de forma exatamente personalizada e 100% gratuita. Certo? E se tu quiser emergir, realmente emergir no oceano daqueles investidores que lucram com a bolsa em qualquer direção, inclusive durante as quedas, o que tu pode fazer também? Entrar no meu grupo no Telegram que se chama Galera Sempre em Alta. Onde que tu acha o link para entrar nesse grupo onde eu mando áudios diários e exclusivos, sacadas que podem virar o jogo? Às vezes uma sacada vira o jogo. Então, basicamente, se tu estiver assistindo pelo YouTube, vai estar um link que está aqui na descrição desse vídeo. Se tu estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. Se tu estiver assistindo pelo Instagram, vai estar lá no meu Instagram, arroba marinovinicius, um link. Clica nesse link e aí clica em Telegram e aí tu vai entrar no nosso grupo. Certo? É o melhor caminho para tu conseguir lucrar com a bolsa em qualquer direção. Se tu quiser, vá lá e acessa e adquire todo o conhecimento que vem desse conteúdo. Certo, gente? Um grande abraço e até mais.